Aí ó, olha que legal esse brinquedinho, ó, pera aí, deixa o papai, deixa o papai, deixa o papai da corda, isso já tá pescando anda hora, deixa o papai da corda, conseguiu colocar? Não. Então coloca no outro, no outro, isso, ó, aí ó, olha, olha, vai acabar, vai acabar a corda, você não vai conseguir pegar nenhum, não vai conseguir pegar nenhum, não vai conseguir, não vai conseguir, pegou, você conseguiu pescar um peixinho? Olha, tá acabando a corda, tá acabando, ó lá, acabou, ah, não acredito que acabou a corda. Oi galerinha! Hoje nós vamos mostrar pra vocês uma coleção de carrinhos da Hot Wheels do Pietro, fica aí que vocês vão ver, ficou legal, ficou legal pra caramba. Olha a coleção de carros dos carrinhos da Hot Wheels do Pietro, as Hot Wheels, qual que é esse Pietro? Qual que é esse aqui? Palão. Esse é um opalão? Não, aqui, ó. Esse é bonitão, hein, filho? É. Olha, esse aqui? E qual que é esse aí? Esse aqui, esse aqui é um corcel. É um corcel esse aqui? É um corcel vermelho. Vermelho. Nós colocamos o nome de corcel nesse aqui porque a gente não sabia de qual marca que é, mas tá aqui, ó, é o Nissan Skyline. Nissan Skyline, né? E esse aí que você pegou, Pietro, qual que é? O New Beetle. Esse é o New Beetle? Olha, esse é o New Beetle. Compramos, cada vez que a gente ia no mercado, adivinha, tinha que trazer um carrinho pro Pietro. E olha, tem um, olha, esse é um pouco dos carrinhos, tem um monte de carrinho aí perdido por aí. Cada lugar que ele vai, ele esquece um carrinho. Ele deixa um carrinho. E a gente conseguiu pegar esses aqui só pra gente mostrar pra vocês. Qual que é esse tá na tua mão? Você não sabe qual que é essa aí, deixa eu ver. Qual que é essa? Não sei. Não sabe o nome dessa caminhoneta? Vamos ver o nome dessa caminhoneta aqui. Aqui, ó, General Motors. É uma GM, filho. É. É uma GM. Não, fala o nome dela. Você não sabe o nome dessa caminhoneta. Como que você não sabe o nome? É a mesma caminhoneta do seu vô. Uma S10. 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 E qual é esse que você pegou? É o novinho que eu roubei lá. Ah, é o novinho. Esse eu não sei o nome, filho. Você batizou esse carrinho ou não? Ele batizou como que é Mídia. Como que é Mídia? É Mídia o nome desse carro aqui? Aham, é Mídia. Olha, se alguém conhece aí, fala pra gente. Porque nós não sabemos o nome desse carrinho. Tem vários aqui que a gente não sabe o nome. E qual que é esse que você pegou? É um Honda vermelho. Ah, esse é o Honda. Esse carrinho tem lembranças. Esse aqui foi o primeiro carrinho que a gente comprou pro Pietro. Faz tempo, hein? Ele vai fazer quatro anos. Eu lembro quando a gente comprou esse carrinho. E a gente foi no mercado. Ele era bem pequenininho. Acho que ele tinha alguns meses. E a gente comprou esse carrinho aqui. Foi o primeiro carrinho que a gente deu pra ele. Um Honda. E qual que é esse, filho? Esse aqui é... Esse aqui? Qual que é esse? Esse aqui. Esse é um Corvette. Um Corvette 57. Não é Corvette 57. Esse aqui é um Sport. Olha só. Conversível. Entendeu? Esse aqui foi um dos últimos que a gente comprou. Você já destruiu ele, cara. Olha só. Eu não acredito. Tá tudo ralado. Tanto você jogar no chão. Você destruiu o Corvette. É verdade? Sim. Qual outro você pegou? Esse é o Corvette 57. Esse é meu, né? Uhum. Esse é o meu carro? Uhum. De quem é esse carro? De você. De quem? Do papai. Do papai. Esse é um Corvette 1957. Olha só que massa, cara. Olha. Que da hora. Eu gosto de carro antigo. E a gente foi no mercado. Adivinha. Pra quem que eu comprei esse carrinho? Pra você. Pra mim. Não é pra você, né? Você viu que até ele sabe que eu comprei o Corvette 1957. Porque eu gosto de carro antigo. E eu comprei. Tá vendo que tá tudo ralado? O Pietro também ralou ele no chão. Qual o outro que você pegou, lindo? Esse aqui. Qual que é esse aqui? Esse aqui. Esse aqui é o... Você não sabe? Não. Não sabe? Olha aqui. Como que você não sabe? Que carrinho é esse? Esse é... Esse aí é o de resgatar carro de areia. Ah, esse aqui é o caminhão de resgatar carro. É um caminhão reboque. Olha aí, ó. Ele tem a abre pra ficar maior. Olha aí, ó. Olha aí, ó. É um caminhão reboque. Ele ficou maior. Viu que ele ficou maior? Uhum. Esse é o caminhão reboque. É muito barro. E qual é o outro, filha? Esse aqui é o palão. Esse aqui é o outro pala? Um outro palão. Ó, galera. Também a gente não sabe o nome desse carrinho aqui. Se vocês verem, se vocês conhecem, escreve aí nos comentários pra gente qual é o nome desse carrinho. Nós batizamos de Opala. Nós estamos aqui no Brasil. Opala. Qual que é esse aí, filho? Esse é o Ed. Esse é o Ed? Esse o Pietro batizou de o Ed. Também não conhecemos, não sabemos, não conhecemos o modelo. Achamos bonito por ser esporte. Qual que você pegou aí, lindão? Esse aqui é... Esse aqui é... Qual que é esse carrinho? Não sei. Não sabe? Não acredito? Como que você não sabe o nome desse carrinho? Qual que é o nome desse carrinho, Pietro? É o Chevrolet. O Chevrolet. Não é? É o Chevrolet que você fala? É um Chevrolet super esporte. Olha só. Carrão, hein? Desse carro que não tem aqui no Brasil. Qual que você pegou agora, cara? Esse aqui é... Esse aí é o cortador de grama. Esse é o cortador de grama? Não era o carro maluco? Não. Na verdade tem dois nomes. O Pietro batizou de cortador de grama e carro maluco. Eu não tenho a mínima ideia do que é esse aqui, ó. Mas é um carrinho. E esse que você pegou? Ah, esse é teu charme, né? É um BMW. Como que é o nome? BMW. BMW. Como que fala de volta? Eu não entendi. BMW. Ah, uai. BMW. Essa é uma BMW? Aham. Também está tudo rachada. Está tudo ralada, né? O Pietro ralou tudo. Olha, está faltando um pedaço aqui no canto. Deixa eu ver. Olha aí, ó. Parece que tem alguma coisa aqui. É, você olha. Você joga nas paredes o carrinho. Qual o carrinho que você tem mais aí, Pietro? E esse aí, qual que é? Esse aqui é o Skipper. Skipper? Tem certeza que esse aqui é um Skipper? Mamãe, que carrinho é esse? Fala o nome. A mamãe também não sabe. Será? Será que vai? De onde você tirou esse nome, Pietro? Filho, esse aqui é um Fórmula... Fórmula 1. Fórmula 1. Olha aí. É um Fórmula 1. De onde você tirou esse nome de Skipper? Olha, ele batiza os carrinhos dele. Tem vários aí com nome trocado. E qual que você pegou agora, linda? Esse é um Dorjão. Esse aqui é um Dorjão? Olha lá. Olha que esse aqui é bonito demais. Ele é muito bom. Esse é bonito, né, Pietro? Na verdade, ele é um carro americano. A gente não sabe o nome verdadeiro dele. Então, nós colocamos o nome de Dorjão. Só porque o Pietro gosta. Olha, esse aqui é monstruoso, hein? Você ia gostar? Uhum. É? Uhum. Legal, né? Nós temos um? Uhum. Um preto. Nós temos o quê? Que carro que nós temos? Um preto. Um preto? Uhum. É? Aquele é... Aquele peitinho chama... Como que chama? Não sabe. Ah, não acredito. Sabe, mãe? Eu sei. Sabe. Eu não lembro. Não lembra? Esse aqui. Então, qual que é esse aí? Deixa eu ver. Esse é o Ed também. Esse é o... Mas já não tem o Ed ali? Você colocou o nome desse carrinho de Ed também? Olha, galera. Sinceramente, a gente não sabe o nome desse aqui também. Se não está escrito aqui atrás, não tem a mesma ideia. O Pietro batizou de Ed. Mas já é o segundo carrinho que ele batiza de Ed. Eu não sei qual que é esse nome aqui. Qual que é o outro que você pegou? Esse aqui é a Humer. Ah. A Humer? Picape? Olha, essa aqui é da hora, hein? Hum. Está tudo ralado, Pietro. Ralou tudo esses carrinhos. Parece que é... Humer. Qual o próximo, Pietro? Esse aqui? Qual que é essa? É a vovô. A vovô? Hum. Qual que é a vovô? A gente está na casa da vovô Neide. Ah, é? Esse aqui é o vovô que está na casa da vovô Neide? É que o vovô tem uma... Também está ralado aqui. Também está ralado, né? Aham, mamãe. Aí, ó. Nossa. Esse aqui é uma Dorje? Uma Dorje. Dorje? Dorje? O quê? Dorje? Dorje? Ah, esqueci. Dorje. Dorje? Hum. Dorje Rã. Essa é uma Dorje Rã. Qual que é o outro? Esse aqui, ó. Qual que é esse aqui? Não sei. Como que você não sabe se você gosta desse carrinho aqui, cara? Mamãe, sabe esse nome? Não sabe? Não, mas eu não sabe. Esse aqui é um Porsche. Um Porsche. Mas qual Porsche que é esse? É um laranja. Ah, é um laranja. Tá, agora você matou a pau. Como que agora você não lembra o nome dos carrinhos? Esse aqui é um Porsche Kai... 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 Como que é? Kai... 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 Ah, eu acho que deve ser isso, Kai... Não sei se é isso. Não sei nem falar o nome desses negócios aí. E qual que é o outro? Esse aqui é um Dorje. Esse é outro Dorje? Aham. Muito Dorje. É, mas esse é um Dorje mesmo. Chamado Dorje Charge. É, carrão... Esses carrão tudo americano. Olha só que da hora. Qual que é esse, Pietro? Esse aqui é o Lamborghini. Ah, esse você sabe o nome, né? Lamborghini. Lamborghini. Amarelo. Amarelo. Esse também é amarelo. Esse também é amarelo. Só que esse aqui é o Corvette, né, filho? Qual que é o próximo? E esse aqui? Qual que é esse? Esse é o Porsche. Esse é um Porsche também? Ah, mas esse aqui é o Porsche, né? Esse é o famoso Porsche 911. Olha só que da hora, hein, Pietro? Da hora. Qual que você pegou? Esse aqui é o Porsche. Esse aqui também é o outro Porsche? Agora você vai pegar o Porsche. Esse é o Porsche. Esse Porsche aqui é da hora, gente. Olha só. 1956. De quem que é esse carrinho, Pietro? Do papai. É? O papai comprou pra quem esse carrinho mesmo? Pra você. Ah, pra mim. E também tá tudo ralado. Eu gosto de carro antigo. Então, esses carrinhos, quando eu vejo, eu compro. Qual que é o próximo, lindo? Também um pecinho. E esse é o outro Porsche? Olha só, esse aqui é um Porsche 911 conversível. Olha só, esporte conversível. Qual que é o próximo? Esse aqui é o Audio TT. Audio TT. Um Audio TT conversível. Esporte. Qual que é o outro? Esse aqui é o outro. Qual que é esse, Pietro? O que? Como que você não conhece esse carro? Esse carro é famoso. Qual é esse? Esse carro é famoso. O famoso carro americano chamado de Ford Mustang. Como que é o nome? Ford Mustang. Ford Mustang. Esse é o famoso Ford Mustang. Qual que é o outro que você pegou, Pietro? Qual que é o outro? Esse aqui é a Velica. Ah, esse aqui é a Velica. Olha, pessoal, nós não conhecemos, não sabemos o nome desse carrinho também. É massa pra caramba. E nós o batizamos de Maverick. Não sabemos o nome. Então, se alguém conhece aí, escreve pra gente aí. O Laranjinha. Qual que é o nome? Qual que é o próximo, Pietro? Não sei isso aqui. Como que você não conhece essa SUV aqui, Pietro? Não sei. Como que não sabe, cara? Aqui é a marca da estrelinha. É uma Mercedes. É uma Mercedes. Uma Mercedes. E qual que é o outro, Pietro? Esse é um Honda também. Olha, tem outro Honda aqui. Esse Honda aqui, galera, ó. Também tem muita história. Porque, se eu me recordo, é o terceiro carrinho que a gente comprou pro Pietro. É o terceiro carrinho. Um Honda igualzinho. Esse Honda vermelho que a gente comprou. Que foi o primeiro Honda que a gente comprou pra ele. O primeiro carrinho. Ele tinha alguns meses. A gente comprou pra ele. Depois a gente comprou o branco também. Então, são os dois, ó. São dois Honda. São dois Honda. Qual que é a próxima, Pietro? Esse aqui é a picape blazer. E essa aqui é uma picape blazer. Olha que da hora, hein? Olha o tamanho das rodas, Pietro. Esse aqui é pra andar na lama. É pra andar na lama. Na lama. Na lama. E qual que é o próximo? Esse aqui. Qual que é esse? Eu não sei. Como que é o nome desse carrinho, Pietro? Não sei. Como que você não sabe? Sabe o nome? Olha só. Como que nós batizamos o nome desse carrinho? É do papai. É meu? Então, qual que é o nome dele? Não sei. Como que não sabe, cara? Corcel. 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 Olha, na verdade, a gente tinha comprado um carrinho idêntico a esse aqui. A gente colocou o nome de Corcel. Mas o Pietro levou ele a algum lugar que a gente não sabe aonde. E Zé Fni. Perdemos. A gente comprou esse aqui agora. Pra substituir o meu Corcel, que o Pietro perdeu. Não sabemos o nome também. Não sabemos o nome. Se alguém sabe aí, fala pra nós aí. Qual o próximo, Pietro? Esse aqui é o nome dele. Esse também você não sabe? Olha, esse aqui é da hora, hein, Pietro? O famoso dos desenhos animados. Ford 1956. Esse é o... Carro. Esse é o carro. Qual que é o próximo, Pietro? Qual que é esse aqui? Esse é o carro feio. Esse é o carro feio? Por que que é carro feio? Porque ele é feio. Olha aí, galera. Batizado de carro feio. Não sabemos o nome também. Ó, se alguém sabe o nome dele aí, fala pra gente aí. O Pietro batizou de carro feio. E qual que é o próximo, Pietro? Esse aqui. Esse aqui? Esse aqui. E qual que é esse aqui? Esse aqui é o do Natan. Esse é o carro do Natan? É o carro do Natan. É. E você sabe o nome? Sabe. Sabe? Sabe. Como que é o nome dele? Mini. Mini. Cooper. Mini Cooper. Esse é o Mini Cooper. Galera, é porque tinha um piazinho muito especial aqui na igreja Raleão que a gente participa. Que o pai dele levava ele num carrinho desse. E ficou conhecido como carro do Natan. Porque o nome dele era Natan. É Natan, na verdade. E o Pietro chama esse aqui de carro do Natan. Qual que é o próximo, linda? Tem dois? Dois. 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 Uau. Que massa. Esses aqui é da hora, hein? Olha só. Olha esse jipe, cara. Esse aqui é o que a gente comprou no mercado. Aí a gente comprou, mas toda a gente comprou no mercado. Cara, esse jipão é da hora, hein? Olha, eu sou meio chegado nesse gordo de lama. Ele é roxo. Nós somos meio chegados. Aquele dia nós estamos prometendo de fazer um vídeo com os Hot Wheels na lama aqui em casa. E só foi promessa. Mas vamos fazer, hein, galera. Vamos fazer. Olha esse outro aqui, hein, filho? Olha só os pneuzão. Esse aqui é da hora, hein? Esse aqui. Esse aí também é pra andar na lama. Esse aqui é pra andar na lama? Uhum. Esse aqui. E esse aqui também, né? E esse aqui também. E a Blazer também, né? Uhum. Tudo de lama. Tudo mexendo na lama. Qual que é o outro? Como que é o nome de carrinho, Pietro? Esse aí. Oi, Tomazão. É um carro colorido. É um carro colorido. Esse aqui é um carro tunado, filho. Esse aqui é um Ford Fiesta tunado. Esse aqui é um Ford Fiesta tunado. É um Ford Fiesta tunado. E o último? Quem? Por que que o Pietro guardou esse aqui por último? Esse aqui também tem uma história legal. Esse aqui foi o segundo carrinho que a gente comprou pro Pietro. Não, acho que foi o terceiro. Será que foi o terceiro? Ou foi o segundo? Terceiro. É o terceiro? Os dois primeiros já mostrou. Os dois Honda foram os primeiros? Olha, eu não lembro. Só sei que esse carrinho aqui tem uma história. Porque o Pietro tinha alguns meses. A gente tirou até uma foto. Tá lá no nosso Facebook. Se vocês quiserem entrar lá, tá lá pra vocês verem. E tá lá o Pietro. Quase segurando esse carrinho. Legal? Finalizou, Pietro? Finalizou? Acabou? Tem mais um aqui. É, mas esse aqui já foi. O Lamborghini já foi, cara. Tem esse avião aqui. Ah, isso aqui. Ai, meu Deus do céu. Deixe ele voar. Deixe ele voar. Então voa com ele. Voa. Tá voando. Tá voando, tá voando. Meu Deus do céu. Vai voar, vai voar. Então pausa com ele pra nós conversar sobre esse carrinho aqui. E carrinho não, sobre esse avião. Cara, isso aqui é o olho da cara. Não, é um avião. É um avião. E você bateu no olho do que? Como que é o nome disso aqui? Não sei. Você bateu no olho do teco-teco. É um teco-teco. É o teco-teco isso aqui? É. É. Então, esse aviãozinho é o olho da cara, gente. Que caro esse coisinho aqui. Muito caro. E esses carrinhos aqui, Pedro? Olha esses aqui, ó. Esse aqui eu ganhei no ovo. Ah, esse veio nos ovos. Olha ali, ó. Um tatorzinho. Tem mais um carrinho de rali aqui. Tem mais outro carrinho aqui que eu não tenho a mínima ideia do que é esse aqui. Mas é o carrinho. Tem mais um aqui, um pretinho também, que é de rali, ó. Preparado pra andar na lama. Tem mais um aqui. Esse aqui é um Havan, filho, ó. Um Havan de aviões. É um Havan, olha. Carrega dois steps aqui em cima, é um livro. E daí tem, qual que é aquele? Moto. Essa é uma moto. Sonho do papai. Ih, caiu. Sonho do papai. Isso aqui é o sonho. Comprar uma moto dessa. Nós fizemos aí um... Até uma promessa aí com os amigos aí. De comprar uma moto dessa pra... Quando nós ficamos com a idade de aposentadoria. Comprar uma moto dessa só pra viajar. Olha só que da hora. Estradeira. Beleza, pessoal? Esses foram os carrinhos do Pietro que nós... Que nós mostramos. Porque tem alguns aí que ficou perdido aí que a gente não encontrou. Mas aí, tem vários. São 30 e poucos carrinhos aqui. Beleza? Até o próximo vídeo. Vamos tentar fazer o vídeo da lama. Carrinho da Hot Wheels enterrado na lama. E vamos mostrar pra vocês. Beleza? Até a próxima. Tchau, Pietro. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.